Leilão do Lote C 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Aceito a estação mediante entrega de envelopes, leilão do lote C, senhoras e senhores. 15 segundos. 10 segundos, senhores. 10 segundos, senhores. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela corretora Best Securities do Brasil, representando o consórcio Caldas Novas. Valor para a receita anual permitida, R$ 3.258.192,00. Repetindo envelope entregue pela corretora Best Securities do Brasil, representando o consórcio Caldas Novas. Valor para a receita anual permitida, R$ 3.258.192,00. R$ 3.258.192,00. Ano. Repetindo envelope entregue pela corretora Máxima, representando o consórcio Pirineus. Valor para a receita anual permitida, R$ 3.456.000,00. Valor para a receita anual permitida, R$ 3.758,00. Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada, a ser superior a 5%, declaro fechada a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para o lote C, tendo como vencedor o consórcio Caldas Novas, representado pela corretora Best Securities do Brasil, com valor de receita anual permitida de R$ 3.258.192,00, representando um deságio de 20%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEL. Em seguida, darei início ao leilão do lote E, senhores. E, senhores. E, senhores. Obrigado. 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 Obrigado.